Olá galera, beleza? Estou no comando aqui Infolev, tá? Então vou falar, dar uma dica aí para vocês aí, beleza? Então vou falar de um defeito aqui de comunicação com a placa de chamada aí, né, da cabina. Então a gente fez uns testes aí, realizou vários testes, então a parte de serial, né, e a gente detectou aí várias coisas aí, né, trocamos a linha, né, então a parte aqui, né, da linha serial vem nesse bug, né, então vai estar aqui, ó, serial 2 e vem aqui, ó, CT mais, CT menos, CR mais, CR menos, né, é a parte de serial, da alimentação. Então, uma aqui vai medir, né, positivo e negativo, positivo e negativo, vai medir um, vai dar 2.5, 2.3 e a outra 1.3, 1.5, tá? Então que é a que manda a placa. Então a outra dica, né, pessoal, eu vou dar aí para vocês, é, tem a placa dentro da cabina, né, Então, dentro da cabina lá, tem uma placa que ela comunica com a Gênesis, né, então vai ter, vou falar aí agora, vai ter esse LED aqui, ó, LED aqui, o 0 fica piscando e o 2 fica aceso. Então, quer dizer que tá comunicando, né, com a placa da cabina. Então quando o LED 2 se apaga, é porque tem algum problema lá na parte da chamada, beleza? Então, é, se você tem algum defeito aí na placa lá, né, ou na linha, né, então você faz os testes aqui e verifica se tem algum curto. O outro ponto, né, é esse 24 volts aqui, ó, 24 e o 0, né, então isso aqui também é a alimentação aí que vai para o display e para a placa ali de chamada de cabina, beleza? Então é uma dica aí para vocês do canal aí, e tô aqui também com a URM, né, então vou dar uma dica aqui para vocês. É, a gente tá testando o elevador aí, né, agora. Vamos verificar aqui. Então, com a URM aqui, ó, consigo verificar, né, falha. Então aqui na URM vai estar a data, o andar, automático. E aqui, ó, eu verifico com o F3, eu verifico a falha, né, então você vai apertar aqui para cima ou para baixo, então você vai apertar aqui, ó, vai aparecer a falha. Beleza? Então, verifiquei as falhas aqui, aparece o dia, a hora, né, então na TVS de vocês aí, na URM, né, e aqui, ó, no F6, eu mostro aí como fazer chamada, então, se você fazer chamada, você aperta F6 e escolhe o andar, né, então, aqui, ó, se eu mudar, ó, 15. Então, né, 13, 12, então eu posso, eu aperto OK, ele vai fazer a chamada, beleza? Então, F1 é a primeira tela, né, então vai mostrar o dia, o horário, o andar, né, se o elevador tá em automático, inspeção, F2 é a programação, F3 falha, F4, peraí, tá meio ruim, F4, manobra, F5, são configurações, F6, F7 e F8, beleza? Então, é isso, vocês vão usar aí, F3 falha, F6, o F2, F2, né, e F1, beleza? Isso aí, mais uma dica aí do canal pra vocês aí, da FAB, de comunicação, então, agora tá funcionando OK, aqui, e dos LEDs de segurança, que eu falei já no outro vídeo aí, né, então, a porta tá aberta, os LEDs aqui ficam apagados, aqui é a parte da segurança, de segurança, então, vai ter aqui, ó, os LEDs aqui, ó, se tiver acesa, se tiver apagado, né, então, tá aí, ó, E9, E9, parra em automática, né, então, o E9 aqui, ó, tá aceso, parra em automática, E13, segurança, tá OK, E13 e E15, a FIF, aqui, ó, falta inversão de fase, E13 e E15, tá OK, então, tá aceso, E16 e E17, E16 é limite de descida, E18, E18 é limite de subida, tá, então, não tá atuado, então, a segurança tá OK, aqui só tá apagado o LED de E5 e do E7, que é porta de cabine e pavimento, ó, E5 e E7 tá apagado, só porque a porta de cabine e pavimento tá aberta, beleza, tá, uma dica aí pra vocês, o elevador aqui, mostra o andar, direção IPA, porta aberta.